Oi! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Tudo bem! Bom, hoje é sábado e eu tô gravando vídeo hoje mesmo, no sábado, é que eu decidi fazer um vídeo assim, bem rapidinho, curtinho, extra pra vocês relaxarem, relaxarem um pouquinho. E também porque eu comprei duas coisas hoje. E eu queria fazer uma SME aí mostrando essas duas coisinhas pra vocês, tá? É bem simples, eu fui num mercado aqui perto de casa, aí eu resolvi comprar. Ah, compra, 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 e mostrar pra vocês. Foi essas duas coisinhas aqui. Esses marcatextos, lindos. Ah, eu sou muito apaixonada por marcatextos. E esse caderninho aqui. My Best Friend. É do... Tinha vários desses cachorrinhos aqui, ó. Desses aqui. Aí eu escolhi essa. Essa. Fofa, né? Eu acho que é uma Shih Tzu. Eu vou usar... Eu não estudo mais, então eu comprei assim só pra usar pro canal. Que eu queria um caderno assim menor e mais bonitinho assim. Pra colocar coisas do canal, pra colocar ideias de vocês. Porque é sempre importante, eu gosto de sempre trazer a ideia de vocês aqui pro canal. Aí eu decidi comprar pra colocar ideias de vocês. Colocar ideias de vídeos. Colocar coisas sobre o canal aqui. O tapping. O tapping dessa capa é maravilhoso. Eu tô gravando aqui no quarto do meu irmão. O tapping dessa capa é maravilhoso. Que fofa, né? Ó. É assim. Coloquei meu nome aqui. E eu tava testando as cores dos marca-texto. É assim, bem simplesinho mesmo. É... 96 folhas. 96. 96 folhas. Folhas. Coloquei meu nome aqui. Coloquei meu nome aqui. Muito fofa, né, gente? E eu comprei também nesses marca-textos. Marca-textos. Desculpa, 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 desculpa. Vou mostrar eles aqui pra vocês. Eles são pequenininhos. Muito fofos. Fofo, 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 fofo. Fofo, fofo, fofo. Fofo, fofo, fofo. Amarelo, 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 amarelo. Ai. Muito lindo. O amarelo é incrível E o rosa também, maravilhoso Verde, verde, verde Rosa, rosa, rosa Pink, 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 pink E esse aqui, eu acho que é um laranja, né? Laranja, laranja, laranja É meio durinho pra abrir Laranja, laranja Laranja, laranja 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 Então foi isso mesmo que eu comprei Foi só essas duas coisas mesmo Só pra me incentivar ainda mais no canal Eu ser mais responsável com vocês E trazer mais vídeos que vocês sugerem Eu vou sempre marcar aqui os vídeos que vocês deixarem aqui E sugestões eu vou sempre marcar aqui pra mim não esquecer É muito top o tapping dessa capa Muito lindo, muito lindo esse caderno Eu amei Eu gosto bastante de coisas de papelaria Se deixasse eu compraria tudo Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E deixe o like Comenta aqui o que vocês acharam Se vocês acharam legal O tapping no caderno O caderno em si que é muito fofo Ai meu Deus Fiquei com Deus Tenha um ótimo final de semana E até o próximo vídeo Ai que difícil Tchau 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 pessoal Tchau